Ô Jonathan, toca aquela música assim Valeu Galega Valeu Galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrido Mas amanhã não pode ser você Valeu Galega Isso passa, eu sei que vai passar Eu tô sofrido Mas amanhã você que vai chorar F-250, Tiger, áudio Esquece Só me deixou com a saudade E a vontade de ficar perto de ti Nunca pensei que o amor de uma galega Machucasse tanto assim E se eu soubesse da metade da maldade Que existia junto a ti Não me entregava e não tinha me apegado Vacilado tanto assim Vai Bruninho Vai Bruninho Valeu Galega Eu só quero te agradecer Eu tô sofrido Mas amanhã não pode ser você Valeu Galega Isso passa, eu sei que vai passar Eu tô sofrido Mas amanhã você que vai chorar Se é pra cair pelas calçadas Então tome lhe caixada Sacou no safá Eu tô sofrido Eu tô sofrido Eu tô sofrido Vou me borrar